Amigos para sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém me espera. No fundo do seu coração. Ó, eu quero que esse programa seja mais assim, aquele encontro do seu coração com o coração de Deus. O que me traz aqui é a certeza de que eu trarei uma palavra inspirada na palavra de Deus e que vai te fazer bem. Vai te despertar para coisas novas. Vai te fazer olhar para frente com mais esperança, com mais amor, com mais vontade de viver. Eu tenho certeza que essa é a minha missão. É por isso que eu venho aqui ó, de braços abertos. Meu único desejo é que você não esteja sozinho, sozinha, nessa madrugada. Meu único desejo é que essa madrugada seja tão especial o seu coração, que você reencontre forças para enfrentar essa quarta-feira que está só começando. Mas essa quarta-feira que seja especial para você, mas aquela quarta-feira para você viver bem. Você que está gastando tanto tempo pensando em coisas ruins, negativas. E você fala dessas coisas o tempo todo, as pessoas já estão até dizendo para você, está um pouco demais, se controla. O que é esse pessimismo todo? Essa tristeza que vai fazendo morada no coração e parece que não vai embora nunca. Eu quero que hoje seja uma madrugada especial. Da limpeza do coração, da retomada da vida. De olhar para frente com força, com fé, com coragem. E na certeza de que não foi por acaso. Você aí que está pela primeira vez trocando de canal. Opa! Parei aqui. O que vai acontecer nessa madrugada? Me dá a oportunidade de ser a sua companhia. Eu vou ficar ao vivo. São três minutos de um novo dia que está só começando. E eu quero ser sua companhia até as duas horas da manhã. Posso ser sua companhia? Posso rezar por você? Posso pedir a Deus pelas suas necessidades? Posso nesse momento saber do seu nome, das coisas que você tem vivido? Escreva para a gente. Redevida.com.br barra conta comigo. De um jeito simples, fácil, você pode ir mandando a sua mensagem. Tem o meu Facebook, facebook.com.br da Alcides, não é isso? Isso da Alcides Biscalquim, super fácil, olha lá. Tira uma foto, você já depois vai lá no seu Facebook e começa. Ah, pode ser agora, né? E já pode mandar mensagem lá também. Ó, a Mariana que está aqui comigo está já anotando tudo direitinho. O Natanzinho que trabalha aqui comigo também já está olhando tudo. Facebook.com.br da Alcides Biscalquim. Entra em contato agora. Aí você fala assim, Alcides, meu coração está precisando de uma palavra de inspiração. Me deixa saber o que é que você está precisando. De que forma eu posso estar ao seu lado? De que forma eu posso dizer uma palavra que vai te fazer bem nessa madrugada? Me diga qual é o tema que você está precisando. Sim, porque algumas pessoas estão aqui comigo e quem sabe enfrentando grandes lutas, grandes batalhas. Outros estão aqui comigo em ação de graças. Coisas lindas também têm acontecido. Eu estava, início da noite, indo num lugar para comprar um aparelho que a gente precisava aqui para a TV. E eu tive um encontro que encheu meu coração de alegria. A Bruna. A Bruna passou no vestibular. Me encontrei com a Bruna e a Neia, que é a mamãe da Bruna. E as duas, todas com uma felicidade gigantesca, me dizendo assim, Alcides, a Bruna passou no vestibular. Então eu disse assim, eu vou começar o programa hoje em ação de graças. Colocar o Brasil inteiro em ação de graças. Estou muito feliz por vocês. E aí, na hora que eu estava quase me despedindo, Alcides, manda um abraço para o vô Luiz. O vô Luiz tem 93 anos. Mas, Alcides, ele ama a Mariana. A Mariana Godoy. Ô, Alcides, manda um abraço para ele também. Vovô Luiz, esse abraço é seu. Com todo o amor do meu coração. Com todo o amor da minha família, ó. Esse abraço aqui é seu. Obrigado, 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 obrigado. E me falaram assim, Alcides, está na linha a Sângela, Sângela Medeiros, que é aqui de São Paulo. Sângela, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, melhor agora. Ai, que bom falar contigo. Me diga uma coisa. Você pediu orações, não foi, ao programa? Está fazendo algum tempo? Não, eu entrei em setembro, dia 12. 12 de setembro. E o que aconteceu? Então, era com a minha bebezinha, né? Ela tem um ano e oito meses. Aí, ela estava ficando muito doentinha. Passava a maioria no hospital. E, depois, cuidamos da história. Ai. Que linda, meu Deus do céu, que linda. Como é o nome dela? Mirela. Mirela? Mirela. E aí, ela estava no hospital, estava doentinha. E a gente aqui estava fazendo o programa. É. Aí, nesse dia, estava o padre Rodolfo. Foi o dia que o padre Rodolfo rezou por ela, não foi? Foi. Isso. Aí, depois daquele dia, nossa, ela melhorou bastante. Graças a Deus. Ela está bem? Está bem, estou dormindo. E você não tinha pedido? Era para o seu marido. Quem é que estava sem emprego aí? Era meu marido. Seu marido? Como que é o nome dele? Alex. Tá. E aí, o seu marido, ele ainda está em busca de emprego ou já encontrou? Então, ele vai começar amanhã. Que delícia ouvir isso. Ó, a filha está bem, o marido Francisco já começa amanhã. Amanhã, se Deus quiser. É? E ele está feliz, então, né? Demais, demais. Deve estar até um pouquinho ansioso. Primeiro dia. Ah, mas vai ser muito lindo. Ó, fala para ele o seguinte. Agora, na madrugada, nós vamos colocar ele em oração, você em oração, a Mirela em oração. E aí, você vai fazer o seguinte. Se você estiver amanhã ao lado dele, antes dele sair para o trabalho, ou a hora que ele for sair para o trabalho, você traça o sinal da cruz na testa dele, tá? Faz assim, ó. Um sinal da cruz, assim, na testa dele. E vocês fazem junto uma pequena oração. Porque já deu tudo certo, em ação de graças. Já que sim. E eu estou muito feliz. Aqui é uma verdadeira família mesmo, né? Tem gente que telefona e está passando uma grande dificuldade. E hoje eu já comecei com uma boa notícia. Que a Bruna passou no vestibular. A Mirela está bem de saúde. Você está ótima. O seu marido começa a trabalhar. São muitos os motivos para a gente agradecer a Deus. Graças a Deus. Você reza comigo agora, em ação de graças? Pode falar, meu anjo. Eu queria pedir uma coisa. Fala. Queria que você desse aquele abraço no meu país, que está no interior do Ceará. Com muito carinho. Eles estão assistindo você. É mesmo? Isso. Ai, que legal. Esse abraço aqui. Então, repete o nome dele para mim, vai. É Dona Antônia e Seu Milton. É Dona Antônia e Seu Milton. Seu Milton. Isso. Então, agora esse abraço, ó. É com muito amor. Muito amor. Dona Antônia e Seu Milton. Ó. Esse abraço é com muito amor. E eu quero que vocês saibam que agora o Brasil inteiro vai rezar por vocês. Tá bom? Vamos colocar a Dona Antônia e Seu Milton na nossa oração agora? Vamos sim. Vamos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar meu terço aqui em mãos. E nós vamos agradecer todas essas graças que têm acontecido. E eu acho tão bonito que quando as coisas vão acontecendo, esses corações agradecidos como o seu, como me fez saber a Bruna, a Neia me contou, esse carinho, sabe, de dizer assim, ó, a graça de Deus aconteceu. A graça de Deus aconteceu. E eu quero que agora você diga comigo assim, eu agradeço. Eu agradeço. A Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Que está cuidando de mim. Está cuidando de mim. E da minha família. E da minha família. E eu peço. E eu peço. Forças. Desculpando de mim. Para vencer. Para vencer. Todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Rogai por nós. Maria. Maria. Passa na frente. Passa na frente. Abre caminhos. Abre caminhos. Deus. Eu creio. Eu creio. Eu confio. Eu confio. E eu espero. Amém. Eu confio. Amém. 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 Nossa Senhora, Virgem do Silêncio. Tua. Quero sempre te amar. Deitar no teu corpo. Sentir teu perfume. Teu carinho maté do ganhar Lágrimas de sangue nos teus olhos Estigma e martírio da alma Mãezinha, minha vida Pra igreja quero continuar Quero estar ao teu lado na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura da cruz vou seguir Nossa Senhora, Virgem do Silêncio Quero sempre te amar Olha a Mirna Benítez, acabou de me escrever, ó Meia-noite e onze minutos Um minuto atrás, aí Ela disse assim, Dalsídes, coloca o nome do meu paizinho Valmir Luiz Moreira Santos Claro que coloco na caixinha de oração Dalsídes, obrigado pelo lindo programa Deus tenha abençoado muito Ô meu anjo, obrigado você por ter escrito E eu vou hoje colocar seu paizinho de forma muito especial na minha oração Eu te prometo isso hoje Eu tô olhando aqui também, ó Nas redes sociais, né? Como o pessoal escreve, né? Que pessoal bonito, meu Deus do céu E ó, tá aqui, ó Deixa eu ver aqui no meu O que que foi mesmo? O Facebook, né? Que botaram aí no início Vamos dar uma olhadinha aí, ó Tem gente me escrevendo Tem gente mandando mensagens E... Deixa eu olhar aqui quem é que me escreveu agora Nesse minuto Dalsídes Boa madrugada É... Eu sou Cláudia Alves De João Pessoa Muitas palavras que você fala Parece que é pra mim, Dalsídes E eu só vou dormir Depois que termina o seu programa O meu filho ainda não conseguiu emprego Coloca o nome dele José Humberto Na novena Maria Passa na Frente E me manda aquele abraço Que eu acho super carinhoso É claro que eu faço isso, meu anjo Cláudia Alves Cláudia Esse abraço aqui é pra você 45 segundos que ela escreveu pra mim Ó Esse abraço é seu, Cláudia Com muita fé, com muito amor Pedindo pelo seu... Pelo seu filho Com muito carinho, tá? Muito carinho Eu vi aqui, ó Tem um monte de gente escrevendo, hein? O pessoal entrou mesmo na página No Facebook Qual que é mesmo? O Facebook é esse aí, né? Que tá aparecendo aí É... Quem faz um minuto que me escreveu D'Alcides e a Sandra Machado Eu preciso tanto de uma palavra, D'Alcides Eu passo por alguns problemas de saúde Ah, pode ficar ligadinha Hoje Eu tenho certeza que Vai ter uma palavra muito especial Você sabe que Você pode se tornar bem feitor Pelo meu Facebook Se você entrar no meu Facebook É... Facebook, né? .com Barra D'Alcides Biscalquim No cantinho direito Olha aquele botão em azul ali, ó No cantinho direito Tá vendo? Tá ok Escrito lá, Natazinho? Visitar grupo É isso? Ah! Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó Visitar grupo Esse aqui Isso, 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 isso Olha que beleza, ó Então Você que tá agora Me acompanhando É esse aí, ó Visitar grupo Tá aqui, ó Certo? Tá aqui, ó Ó Visitar grupo Se você clicar aqui O que que vai acontecer? Você vai cair no grupo Juntos pela vida Ah Nossa Que bonito Olha lá É isso aí que vai acontecer, ó E aí, a partir daí Você já vai ter todas as orientações Do que fazer Aí vai ver um post A luminária de Nossa Senhora Aparecida Se você se tornar um bem feitor por aí Você vai concorrer a essa luminária de Nossa Senhora Aparecida Eita, é só seguir as instruções É super fácil Se até nós aqui, né Com mais idade conseguimos, né Imagina essa molecada que tá aí acompanhando nós E aí a vovó fala assim Vem cá, meu neto Vem cá, me ajuda aqui E pronto O neto vai lá, te ajuda É a luminária de Nossa Senhora Aparecida Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Natanzinho Será que tem alguém que entrou em contato com a gente até agora? Umas 10 pessoas, 15 pessoas Tem o telefone também, né Porque às vezes fala assim Ah, o Facebook eu não tô conseguindo entrar Entra então Entra É... Pelo nosso telefone 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou então temos também uma outra modalidade Que tá sendo um sucesso Um monte de gente tá entrando É esse WhatsApp Se você... Ó, você não precisa nem parar de ver o programa Você pega Manda um oi pra esse número 950 60 9902 Ali vem todas as instruções Você se torna bem feitor, bem feitora da rede de vida E nos ajuda a manter esse projeto Minha gente Eu quero agradecer Por quê? Tem gente me acompanhando agora E que diz assim Dalsides Eu passei a ser bem feitor E eu sou bem feitor fiel E fala com orgulho no coração Eu só tenho que agradecer a você Muito obrigado Nós estamos hoje com 61% Daquilo que a gente precisa Mas a gente precisa na verdade é de 100% Né? Então ó O Natanzinho empurra um pouquinho mais meu filho Tá desproporcional isso aí Então ó O Natanzinho vai empurrar um pouquinho mais o amarelo Pra gente também já assim Ficar com mais entusiasmo né? 61% 39% O que tá faltando Então nós vamos fazer o seguinte ó Daqui a pouco Nós vamos assim dizer pra você Se você que tá nos ajudando Quantos são os telefonemas Quantas são as pessoas que tão pegando agora o telefone e ligando 0 operadora 11 42 00 80 80 Me deixa ver se o pessoal tá lá em cima Tá trabalhando hoje O pessoal tá trabalhando lá na sala da acolhida Ó que legal ó Tá todo mundo aí ó Firme, forte Tá falando com todo mundo Tá aí ajudando E a gente se cadastrando E a gente se tornando benfeitor Benfeitor da rede de vida Você pode me ajudar a levar esse projeto adiante? Eu não quero um real Não quero nada pra mim Nada Tudo que você contribuir Vai ser pro nosso projeto Juntos pela vida Se você nos ajuda Por quê? Porque pra evangelizar na madrugada Ou precisaria ter Assim Muitas pessoas Estendendo as mãos e dizendo Eu vou ajudar a chegar ao 100% Ou nós teríamos que ter muitos patrocinadores aqui E a gente optou Por não ter nas madrugadas Patrocinador Mas nas madrugadas Que a gente tem a gente de braços assim ó Estendidos Dizendo Podem contar comigo Esse programa me faz bem Esse programa vai viver O tempo que ele terá que viver Pronto Enquanto tiver a gente Estendendo as mãos E dizendo Vocês podem contar comigo Nós vamos continuar Até que Talvez chegue um dia Que a gente diga Ó não tá mais precisando Tá todo mundo bem Tá todo mundo já olhando pra frente Todo mundo tocando a vida Mas se você precisa Que eu seja Sua companhia Me ajuda a levar adiante Esse projeto Eu preciso de você Pra levar adiante Esse projeto Eu venho aqui nas madrugadas Braços abertos Com muito amor No coração Pra trazer uma palavra De conforto Uma palavra de carinho Uma palavra de orientação Por isso que eu peço Todos os dias Me dá sabedoria Senhor Me dá sabedoria Agora Se você entrar em contato Com a gente agora E falar assim Eu quero me tornar Benfeitor da Rede Vida Se você se tornar Benfeitor da Rede Vida Hoje Olha aqui ó Esse texto lindo É pra aqueles Que vão nos ajudar Como nós já estamos Indo Para o dia 24 né Já estamos começando Dia 24 Agora não dá mais tempo Da gente mandar o boleto Pra você Então nesta madrugada Precisa ser Uma ajuda No cartão de crédito Se você pode me ajudar No cartão de crédito Pra gente tocar Diante desse projeto Tem um satélite Trabalhando pra nós agora Tem gente espalhada Pelo Brasil inteiro Pra dar conta De tudo isso Que nós estamos fazendo Nós só temos 5 dias úteis E a gente tá com quanto? 61% É isso Natanzinho? Deixa eu dar uma olhadinha lá 61% Então quer dizer Que faltam apenas 5 dias úteis É muita coisa É muita coisa Natanzinho empurra Mais esse ponteirinho Filho Empurra mais Ele tá resistente Mas tem que empurrar Um pouquinho mais Ó como tá desproporcional 40 e 60 Tá muito desproporcional Então nós vamos fazer o seguinte Você vai ajudar Aqui tem um terço lindo Ó Se você ajudar a gente No cartão de crédito Que é a única forma Que a gente tem De fazer com que A gente consiga chegar Ao 100% ainda Nesse mês E ó Esse terço aqui É pra quem nos ajudar No cartão de crédito Nesta madrugada Se você nos ajudar Esse terço aqui Poderá ser seu Porque eu vou fazer Um sorteio Daqui a pouco Com aqueles Que estão participando Se você participar Esse livrinho lindo Aqui também ó Maria passa na frente Que é da nossa novena Também vai ser um presente Pra você Então se você entrar Em contato agora Olha esse livrinho aí ó Maria passa na frente É o da nossa novena E aí você diz Dalsides Eu vou ajudar Entra em contato Com a gente Ajuda Pra que a gente Chegue ao 100% Eu tenho aqui Uma surpresa pra você ó Essa folha Tá em branco Mas eu vou Trazer aqui Os nomes Daqueles que estão Se tornando Nesta madrugada Um benfeitor Uma benfeitora No momento que eu for fazer A novena Maria passa na frente Eu quero falar Todos os nomes Daqueles Que estão nesta madrugada Se tornando benfeitores Tanto faz Pelo cartão de crédito Então pelo boleto Ou que estão se tornando Benfeitores Pra ir pagar lá na lotérica E contribuir lá na lotérica Não importa Se você se tornar Benfeitor hoje Eu vou ler o seu nome Ler o seu nome Então temos O terço E o livrinho Maria passa na frente Pra aqueles que ajudarem No cartão de crédito Tá Tem O nome sendo lido Na hora da nossa novena Todos aqueles Que nesse momento Estão Se tornando Benfeitores E eu vou Querer falar com alguém Rezar com alguém Um mistério do terço Um pai nosso Dez avemarias Com um novo Benfeitor Na hora da nossa novena Você se tornando Um novo benfeitor Nesta madrugada Pode ser que eu reze Com você Ao telefone Alô Quem é que está falando E aí você fala O seu nome A cidade de onde você está falando E nós vamos rezar Juntos Tem mais um presente Pra você Dia 25 Amanhã O padre Márcio Tadeu Vai levar os nomes Até a Basílica De Aparecida Não perca a oportunidade De ter o seu nome Sendo levado Em Romaria Pelo padre Márcio Tadeu E também Pela irmã Celeste Os dois Os dois irão Pra Basílica De Aparecida Em Romaria Em oração Vai ter uma missa especial Celebrada lá Olha o VT O que é que diz pra você Olha isso Neste dia 25 de outubro Tem uma chance Mas terá que ser rápido Então liga agora Para o número Que está aparecendo Na tela da sua TV 0 operadora 11 42 00 8080 E diga simplesmente Eu quero estar No coração De Nossa Senhora Como benfeitor Ou benfeitora Da Rede Vida A sua generosidade Agrada o coração Da mãe Participe Quanto nós estamos agora? 77 pessoas Ligaram pra nós 78 Muito obrigado a você Que pegou agora o telefone E que ligou São 78 pessoas Neste momento ligando Minha gente Quando eu digo aqui Vamos ajudar a manter Este projeto Vocês já perceberam Quanto nós precisávamos ter Um programa católico Ao vivo Nas nossas madrugadas Muitos dos nossos Irmãos evangélicos Estão neste momento Com seus programas Qual é o canal Dedicado a Nossa Senhora É aqui É o canal católico Essa devoção Que nós temos A mãe de Deus É próprio De nós Que somos católicos Por isso que nós Tínhamos que ter Alguma coisa especial Alguma coisa Que não é nem melhor Nem pior Que os outros É apenas Diferente Porque a nossa fé Tem alguns elementos Que são um pouco Diferentes A devoção A Nossa Senhora O rezar o terço O ter o terço Em mãos Tudo isso O dar de presente Um terço pra você Tudo isso Faz parte Daquilo que é A nossa fé São sacramentais São sinais sagrados Da nossa fé Então eu quero que Você nesse momento Pegue o telefone E nos ajude Se você é católico E acredita Que vale a pena A gente continuar Tendo um programa católico Nas madrugadas Eu desafio a sua fé Pega esse telefone 0 operadora 11 42 00 80 80 Nós vamos chegar A 100 pessoas E vai ser agora Porque ficou vermelho Só preciso de mais 3 Pra chegar a 100 Se chegar a 100 Chegou a 100 Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela confiança Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Muito obrigado Agora Nós vamos fazer o seguinte Uma mensagem Eu quero que essa mensagem Caia no coração Vai lá Sabe que é muito importante A gente se policiar Porque tem gente Que exagera Sabe Fica se culpando Se punindo Se cobrando Até mais Do que faz Com as outras pessoas Tá na hora Da gente deixar Um pouquinho Esse fato De lado Sabe Levar a vida Com mais Leveza E a gente Faz isso Reconhecendo Que Cometer erros É uma parte Fundamental Do aprendizado Emocional É normal Falhar É permitido Enquanto seres Humanos Equivocar-se E perdoar Não significa Que deixamos De ser responsáveis Mas que aprendemos Com os nossos erros Ah tudo bem Então cometi um monte De coisa Mas assim Eu não levo muito A sério Não Já sofriu bastante Com aquilo que eu já fiz Já sofriu bastante Me remoendo Trazendo esse remorso Que vai Muitas vezes Tirando O brilho Do nosso olhar A paz Do nosso coração Um pouco de culpa É importante Tanto assim Que em alguns momentos Da vida A gente sente Culpa De alguma coisa Que a gente fez Pessoas normais Sentem culpa De vez em quando Isso é Isso é importante Porque se nós Não sentíssemos culpa Nós seríamos Psicopatas Faz a maior barbaridade E não se sente Assim como se tivesse Feito nada Fica indiferente Depois aquela barbaridade Vai até para uma festa Normalmente Não Seres humanos Que estão saudáveis Sentem sim Aquele peso Por que é que fui fazer isso Por que é que eu falei aquilo Oh meu Deus do céu Acabei prejudicando Não sei quem Essa consciência Ela é fundamental E é muito importante Que a gente tenha Muito importante Mas Eu quero falar Nessa madrugada Para você Que está se condenando Demais Se o próprio Jesus Disse que ele não Veio para condenar Mas ele veio Para salvar Por que é que você Fica repetindo A sua história De miséria De desgraça De erros Aquilo que foi Já foi Minha filha Adalcides Mas o que eu fiz É imperdoável Eu pergunto para você O que é imperdoável Diante de Deus Diante da misericórdia De Deus Deus tudo pode Inclusive te dar O perdão E te dar Uma nova chance Aquilo que eu vejo Nos evangelhos Eu não encontro Um caso De Jesus Olhando e dizendo Você não tem jeito Não filho Você está condenado Não vai ter jeito Não mas senhor Eu estou mudando De vida É mas isso aí Não vai ser suficiente Não há nenhuma Passagem bíblica Que Jesus tenha Dito isso Diante Daquela mulher Em praça Pública Prestes a ser Apedrejada E Jesus Se aproxima E diz assim Quem não tiver Nenhum pecado Em outras palavras Jesus estava dizendo Quem aqui se achar Muito melhor do que ela Tem alguém aqui Melhor que ela E diz a palavra de Deus E esse detalhe É muito bacana Jesus começou a escrever Jesus começou a escrever no chão Eu não sei o que ele escreveu No chão Na areia Mas só sei que a turma Ia vendo Jesus estava escrevendo Umas coisas ali E aí eles falaram assim Opa Opa Deixa embora Enquanto há tempo Você não vai ficar feio pra mim E restou Diz a palavra de Deus Jesus e aquela mulher E Jesus disse Filha Levanta Retoma a tua vida Dois mil anos depois Eu quero dizer Exatamente isso pra você Minha filha Retoma a tua vida Não importa O tamanho do seu pecado A graça de Deus é maior Não importa O tamanho do seu erro A graça de Deus É infinitamente maior Que qualquer coisa Que você já tenha feito Deus te dá Uma nova oportunidade Uma nova chance E hoje é o dia Do recomeço Não me tortures Pensando o que mal Tens feito Se Deus Não te acusa Ninguém mais tem o direito Não foi tua culpa Da Alcides Eu estou muito desmotivada Na empresa em que eu trabalho Há pouco tempo Fui transferida Mesmo sem querer E ainda disseram Que eu tinha problemas De relacionamento Com os colegas Do setor Onde eu estava Não consigo progredir Na empresa Fiz faculdade Até já sou pós-graduada E resolvi voltar A faculdade novamente Para buscar um outro rumo Mas não sei se esse é o caminho Preciso de um conselho Daniela Daniela Você acha que Ao longo da vida Isso não vai acontecer Algumas vezes De alguém chegar para você E dizer assim Olha Precisa melhorar nisso Precisa melhorar naquilo Pense na possibilidade De aproveitar Esses novos ares Num ambiente de trabalho Minha filha Construir uma relação Diferente com seus colegas Novamente vou dizer A mesma frase Que já disse antes Não importa o que passou Dê a você a oportunidade De construir um novo cenário Sabe Conquistando as pessoas Mostrando Mostrando Aquilo que existe de melhor Aí dentro do seu coração Sem mágoas Sem picuinhas Sabe Quando tudo ao nosso redor Está ruim A tendência é a gente ficar Muito para baixo E isso influencia Tudo Gente Influencia O nosso rendimento Influencia O modo como nos relacionamos Com as pessoas Então Eu vou te dizer assim Com muito amor Com muito carinho Essa transferência Para uma outra unidade Pode ser positivo Pode ser positivo Mas você tem que encarar De uma forma De uma forma nova De uma forma Como uma outra chance Que você está tendo Então Reconsidere As coisas Reconstrua A sua vida O resultado Pode ser muito Compensador Meu anjo Então Pensa um pouquinho Nesta madrugada Você me escreveu Coração ansioso O que é que eu faço Da Alcides Se for para continuar Nesse trabalho Continua nesse trabalho Mas com uma postura Diferente Se for para ir Para um outro trabalho Um outro departamento Uma outra unidade Ao chegar lá Você vai chegar De uma forma diferente A Alcides Mas eu sou a mesma Eu sei Mas quando a gente quer Mostrar mais simpatia Mais interesse pelas coisas Uma nova disposição A gente consegue E a gente consegue mesmo Então eu quero que Hoje seja o dia Desse recomeço Para você também Se antes eu estava falando Na questão do Dar o perdão a si mesmo Se reconciliar Agora Essa reconciliação Vai te ajudar A se relacionar melhor Com os outros Recomeço Filha Bye Quando o mal for evidente O amor Se oculta Quando o peito for vazio E o abraço Falta É hora do recomeço Recomece a amar Eu sei que muitas vezes É difícil a gente dizer Uma declaração de amor Fazer uma declaração de amor A Deus Quando a gente está meio chateado Com alguma coisa Eu vou desafiar você A cantar comigo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Sobre a árvore Sobre a árvore Um dia estava eu Esperando te passar Como o Zaqueu Sobre a árvore Da vida Dos meus sonhos Entristecido Naquela tarde Me olhaste com Ternura Tu me disseste Hoje eu vou A casa tua E nunca mais Eu me esqueci Daquele encontro Hoje sou todo seu Diga então Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Diga pra ele Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Num jantar Tão importante Eu te vi E entrar naquela casa Eu me atrevi Atirei-me aos teus pés E os lavei Com minhas lágrimas O perfume O perfume nos teus pés Eu derramei De madalena Eu então Me recortei E nunca mais Eu me esqueci Do teu olhar Tu me ensinaste a amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Eu te amo 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 Te apascentar Tuas ovelhas Acreditaste em mim Eu te amo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Eu te amo Ó Senhor Ana Maria de Jesus Ela que é a mãe Do Chico Que trabalha aqui Junto com a gente E quantas vezes Eu disse Ei Chiquinho Quantos hoje Vão ligar pra gente E ele daquele jeito Simpático dele né Sempre fazendo Aquele gesto lá 500 pessoas No dia de hoje Ele perdeu a mamãe E eu queria Pedir por essa família Sabe Uma mãe guerreira Que educou seus filhos Com muito amor Com muito carinho Tanta dificuldade Tanta luta Mas uma mulher Que soube viver o amor Educar os seus filhos Uma mulher que Mesmo sem conhecer Essa canção Cantou Essa letra Dessa canção Com Com a própria vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Ontem nós tivemos Aqui no programa Algo assim Muito tocante Muito emocionante mesmo A presença do Giliard Do seu filho Silvio E o maestro Júnior Martins Esteve aqui Super maestro Toca maravilhosamente bem E no final Ele me deu um abraço Disse assim Dalsides Eu posso fazer um pedido Pra você Eu falei Claro que pode Dalsides Começa A colocar em oração A saúde Da Lilian dos Reis Eu disse A partir de hoje A Lilian Vai fazer parte Das minhas orações E ele me contou A luta Que ela tem enfrentado Em relação A saúde Em relação A doença Lilian Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Canta comigo Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Rosa Rosa de Souza A Rosa De Souza Gargano Ela é bem feitora Nossa E ela falou assim Dalsides Reza pelo meu neto Mateus Tem 20 anos Dalsides Eu rezo E eu peço agora Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida E eu peço Ó Senhor Que nesta noite Todos esses Sejam abençoados Protegidos Ó Senhor Deus Unipotente Cubra A cada um De bênçãos Que ninguém Nesse momento Se sinta Tão sozinho Que a graça Dos céus Seja mais forte Que toda dor Todo lamento Sofrimento Toda angústia Que seja como um bálsamo Canta comigo agora Vai lá Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Mais uma vez Comigo Vai lá Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Olhando para essa imagem De Nossa Senhora E diante desses pedidos Todos que estão chegando E tem chegado mais Natanzinho está me dizendo Dalsides Estão chegando mais No meu WhatsApp Está chegando Vários outros pedidos Então O Pedro Henrique Por exemplo Tem 11 anos E está pedindo Pela vovó dele A vovó dele Se chama Nilda Ela sofre de artrose Sente muitas dores No joelho Dalsides Faz uma oração Para a minha vovó E também pela mamãe dele Sila Imagina 11 anos de idade Pedro Henrique Rezo por você Com muito amor Com muito amor Vovó Nilda Mamãe Sila Quem mais está me escrevendo? Está pedindo oração? Eu sei que tem muita gente Me escrevendo Pedindo oração João Marcos Pede pela amiga dele Clara Que está mostrando sinais De que a vida dela Está sem sentido Não faz sentido Mas Nossa Senhora Eu peço Odilon Filho também Está pedindo pelo pai Odilon Marques Sempre foi uma pessoa saudável Fumou durante um tempo Parou Só que está com câncer no pulmão Ele está na UTI Ele está na UTI há 20 dias Em estado grave Entubado E Odilon está dizendo assim Reza da UTI Reza pelo meu paizinho Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Quem mais que está pedindo oração A socorro A socorro Rodrigues Ela pede oração Porque hoje é aniversário Porque hoje é aniversário dela Mas ela está sofrendo tanto Pela separação do marido E eu quero pedir Que o carinho dos céus Preencha todo o vazio Desse coração Sabe Que agora clama Que agora pede Felipe Ribeiro também Ele sofre de transtorno De ansiedade Passou por tantas adversidades Na vida Ele tinha parado De ir para a igreja E ele gastou assim Tanto do seu tempo Da sua energia Com coisas que Que não foram Não foram boas E ele diz assim Fiz tudo errado Dalsides E de repente Ele pedindo forças Porque ele quer voltar A caminhar no bem Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim A Luciana Oliveira Ela dizia assim Dalsides Reza Para os profissionais Da área da saúde Do estado do Rio de Janeiro A gente está há quatro meses Sem receber salário Dalsides Eu peço oração E eu peço com muito carinho Graças a esses profissionais Que Que tanta gente Nesse momento Não está sentindo dor Sabe? Graças a esses guerreiros Cheio de dívidas De coisas para pagar De boletos E dizendo Não A gente não vai abandonar Esse povo Carente Esse povo Que precisa Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Do meu destino Cuida de mim O Miguel Mãezinha Está pedindo Harmonia Na família dele Ele pede Pela avó Pela mãe Pela tia Pelo primo Júlio E o avô Paulo A Marlene Souza Pede oração Porque foi o batizado Do neto dela No domingo E é o primeiro neto Ela está numa felicidade Oh, mãezinha Ana Maria Silva Pede oração Pela família E a vida financeira A Luz de Bernadette Pede pelo filho Vinícius Caetano E por toda a família Irmão Silêncio Pede pela mamãe dele A dona Silmira Caiu E se machucou Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Olha, eu quero dar uma dica cultural, tá? Você que diz assim Da Alcides Eu estou querendo assistir um filme Assista o filme O Extraordinário Esse filme conta a história De um garoto de 10 anos Que tem uma deformação facial E por isso ele teve que passar por Diversas cirurgias plásticas Pela primeira vez Ele irá frequentar Uma escola regular E terá que lidar com a sensação De ser sempre observado Avaliado Por conta da sua Da sua aparência Olha o trailer do filme O Extraordinário Acompanhe, vai lá Meu nome é Og Pumann Semana que vem Eu começo o quinto ano E como eu nunca estudei Numa escola de verdade Eu estou totalmente Apavorado Te vejo mais tarde Og, eu sei que não quer chegar Junto com seus pais Porque não é legal Mas você é legal Eu sei que eu sou Mas tem muitos pais Que não são Melhor tirar esse capacete Meu Deus Que sejam gentis com ele Sei que eu não sou Um garoto de 10 anos comum Já fiz 27 cirurgias Elas me ajudaram a respirar Ver E ouvir sem aparelho auditivo Mas nenhuma delas Me fez parecer normal Incubadora Bicos de bolsa Ah, isso aqui é um apagador Sabe que é um apagador, né? Olha a cara dele Nunca tinha visto Uma coisa tão feia assim Se eu tivesse a cara dele Eu colocava um saco Para esconder Eu sei que você nem sempre gosta Mas eu amo É o rosto do meu filho Você não é feio, Og Você só diz isso Porque é minha mãe É porque sou sua mãe Que importa o que eu digo Porque eu conheço você Muito melhor Oi Você não precisa fazer isso Não sei do que está falando, Og Só estou dizendo Que não precisa fingir Og Tá, tudo bem Desculpa Então por que você sentou aqui? Porque eu quero um bico de legais Para variar um pouco Eu também Que tipo de pessoa eu gostaria de ser É a pergunta que devemos fazer A nós mesmos o tempo todo Ai, Jack Vem sentar aqui Peraí Eu queria ser capaz De controlar o clima Esse seria seu superpoder? Eu acho isso bem bom Você ia querer o quê? Queria ser invisível É o garoto mais forte Daquela escola Mostra pra eles Não pode ser igual Os outros se nasceu Pra se destacar Você já pensou em fazer uma cirurgia plástica? Cara, eu já fiz cirurgia plástica Você acha que é fácil ser bonitão assim? Que bonitinho, meu Deus Ó O filme se chama O Extraordinário Então eu gostaria que você Levasse muito a sério essa dica, tá? A gente já tá agora Indo pra quarta-feira De repente Já fica aí Já anotadinho aí O nome do filme Pra você Já procurar aí Não sei se você tem O quê? Como é que chama Quando a gente aluga assim Algum filme? Alucador Acho que nem tem mais, né, Natanzinho? Não tem mais, né? Acho que nem tem mais Ó Mas você pode Pelo Google Play YouTube Nossa Netflix São vários outros caminhos, né? Algumas cidades ainda tem locadoras Você procura esse filme lá, tá bom? Ó Vamos conhecer agora o testemunho da Rosa Olha esse testemunho Vai Olha esse testemunho Será que vai ser? Vai Obrigado.